98, 98, 8, 5, 14, é isso? Vamos conhecer agora, vamos ver se a gente consegue falar por telefone com a Sandra Que teve muita sorte nesse sorteio, a sortuda dessa promoção O telefone dela tá desligado? Vamos procurar Ó galera, então é o seguinte, o telefone da Sandra tá desligado Mas já é oficial, ela é a ganhadora da promoção, tá certo? A produção aqui da Estrela H vai entrar em contato Tem um endereço, que a gente não tem um bairro, se a gente iria lá na casa dela Mas o telefone não tá atendendo, tá desligado? Não, tá desligado Então tá galera, tá encerrado aqui Essa é a promoção Estrela H, Show do Gal e Tempo Novo E a Sandra foi quem, a mulher felizada que levou esse prêmio, essa moto pop pra casa, ok? Um abraço É show do Gal, é show de prêmios E a satisfação é passarmos pra ganhadora dessa promoção da moto zero quilômetro, da super pop, tá certo? Foi a Sandra Sandra, a gente vai ligar ainda Ligamos pra Sandra, ela não tá respondendo, tá caindo em caixa postal Vamos ver agora se a gente consegue falar com essa ganhadora dessa super promoção É, continua... É, continua... Alô? É Continua caindo na caixa postal, a Sandra não atende, a gente vai deixar o recado pra ela Sandra, aqui quem fala é o Gal, nós estamos aqui na concessionária Honda Acabamos de concluir o sorteio da moto pop E você é a ganhadora, tá certo? Você entra em contato assim que pega essa mensagem Porque nós queremos efetivar essa passagem de prêmio Da Estrela H, Show do Gal e Tempo Novo Você é a grande sorteada, hoje é o seu dia de sorte Parabéns, entra em contato, a gente aguarda, obrigado 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 Parabéns! Muitas felicidades, muitos anos, e eu falei parabéns, parabéns pra você, valeu Sandra, essa data querida, você merece, tudo de bom pra você, meu Túlio, grande colega. Dá uma palavrinha pra Sandra, parabéns Sandra, você merece, dá uma palavrinha pra Sandra, ela ganhou porque ela merece, dá uma palavrinha pra Sandra, parabéns Sandra, você merece, dá uma palavrinha pra Sandra, ela é uma pessoa muito boa, você merece Sandra, te amo, Sandra merece, é companheira e merece? Já merece. Valeu, meu Gustavo! Valeu! Valeu galera! Vem cá, por favor Sandra. Vem cá, por favor Sandra. Valeu, Sandra. Olha só, nós vamos bater um papo com a Sandra aqui agora, a Sandra tá no habitat dela, com os amigos dela aqui, eles estão aqui no barzinho aqui, tem um pagode do bom a galera aqui, qual é o nome do pagode? O pagode, deixa que eu chuto, deixa que eu chuto, tá tudo combinado, tudo certo, nada resolvido. Olha só galera, vocês da TV Capital que estão registrando, essa entrega do prêmio da moto aqui com a Sandra descobrindo entre 10 mil ou 20 mil pessoas que participaram, essa aqui foi a sortuda Sandra, e eu acho que ela merece porque é o seguinte, essa turma toda aqui ó, é Sandra. Olha só Sandra, faz ela pra cá. Hein Sandra, pelo que eu vejo é o seguinte, você é muito querido aqui ó. Sou, sou sim. Há muitos anos mora aqui? Moro, muitos anos. Você mora com quem aqui? Eu moro com meus filhos. Com seus filhos? E minha mãe mora aqui. Tem quantos filhos? Cinco. Ô Sandra, teve muitas pessoas, devemos ter, hein galera? A gente tá sem áudio maior, mas vamos ver se dá pra turma curtir aqui, é o seguinte, nessa promoção foi feito o seguinte, pela Estrela H, que é a concessionária Honda aqui da Serra, tem várias lojas, tem loja em Jacaraípe também. O Tempo Novo, onde trouxe cupom, é um jornal de 25 anos também na Serra, um jornal muito antigo. E o Show do Gal é o nosso trabalho, entendeu? O Show do Gal é show de prêmios, sempre oportunizando o palco pra todos, tá certo? Impossível, nós vamos aproveitar a matéria, fazer uma matéria com vocês aqui também. E é o seguinte, como a gente rodou toda a Serra nessa promoção, ela tá muito emocionada e com razão. Teve muitas pessoas que preencheram, foram quase 20 mil cupons, o sorteio foi hoje agora às 11 horas da manhã aqui na Estrela H, e são quase 20 mil pessoas que participaram. Dentro dessas pessoas, os sonhos de cada um, teve pessoas que estavam sonhando em ganhar moto pra ir pro trabalho de moto, pra facilitar o transporte, tá certo? Então a gente entendeu o seguinte, quando a gente conseguiu, o Show do Gal conseguiu amarrar essa promoção com a Estrela H e Tempo Novo, nós sentimos que a gente ia fazer alguém feliz. E muitas dessas pessoas que participaram, teve pessoas que fizeram depoimento que se ganhasse ia vender a moto, pra poder terminar o barraco onde mora, tá certo? Eu não sei do tamanho da necessidade pra Sando, que vai valer pra Sando esse prêmio, é uma moto de 4 mil reais, tá certo? Não é muito dinheiro, mas é um bom dinheiro e chega a qualquer momento pra qualquer um de nós, não é isso? Ô Sandra, você merece, porque você é muito querida aqui, ó. Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, eu torci demais pra que alguém conhecido ganhasse essa moto, foi a minha torcida, tá certo? Mas eu vou agora estender aqui uma palavra do seguinte, a pessoa certa ganhou a moto, você. Eu não tava nem esperando esse prêmio, tava até esquecida já. Pessoa tão querida como ela, é difícil a gente achar, parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Obrigado. E vamos aproveitar o ensejo, vamos aproveitar o ensejo aqui, vamos conversar com essa galera aqui. Pode abrir um sonzinho leve, a gente vai conversando, com o microfone dá pra captar, hein? Vamos lá, vamos lá. Olha só, peraí, essa galera se encontra aqui por lazer, vocês têm um clube, vocês têm uma banda, fala pra nós aí um pouquinho. É um grupo de samba, entendeu? Hoje a gente tá fazendo uma reunião aqui de sambista, reunião de amigos, e a gente resolveu brincar aí. E de surpresa foi pega aí a Sandra, que é a nossa amiga aí, tá sempre acompanhando a gente nos pagodes. A gente ama muito, né? Certo, e a gente, pra gente foi a surpresa, até ela nem sabia. De repente falou, a Sandra ganhou a moto, a gente fica feliz. Já une o útil ao agradável. A felicidade dela com o nosso samba e todo mundo tá feliz, tudo certo. Qual é o seu nome? Coelho, samba na veia. O coelho, samba na veia, é do cavaco, é isso? Isso é o cavaco? Isso é um banjo, é um banjo, é a mesma coisa que cavaco. E olha só, vocês têm um grupo formado, são de quantos componentes? Fala um pouquinho do grupo, ou isso aqui é só uma confraternização de amigos? Não, isso aqui é uma confraternização de amigos, né? Eu toco num grupo, ele toca no outro. Como a gente já se conhece há muito tempo, a gente resolveu fazer um bebolado aqui, né? Fazer um catado aqui pra gente brincar um pouquinho e tirar uma onda. Então tá, eu quero conversar com cada um de vocês, conhecer aqui. Vocês estão, por exemplo, no Show do Gal, o Show do Gal é show de prêmios, e tá sempre entregando prêmios de patrocinadores, tá certo? Nós estamos na TV Capital, que é em Vitória, é da RCA, pega em quase todos os bairros de Vitória. E a gente vai aproveitar aqui o ensejo de mostrar pra vocês aí da TV Capital, essa galera que são componentes de vários grupos, de vários pagodes, mas você fala então do seu grupo de pagode. Agora eu vou entrevistar. Meu grupo de pagode é o Samba na Veia, diretamente de São Paulo, né? Eu tô morando aqui há um ano, né? Mas a gente já conhece a rapaziada aí do samba, eu tô me erradicando aqui no Espírito Santo. Estão fazendo uma nova formação aqui, é isso? Ainda não existe? É, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Eu tô... Tamo aí no samba devagarinho aí, a gente vai juntando o pessoal, se conhecendo, pra levar um trabalho mais sério. É paulista? Sou paulista. Olha só, galera, o paulista tá aqui no estado, isso é importante pra nós, isso é muito prestígio pra nós. E o parceiro aqui, qual é o nome? Meu nome é Dodô, gostaria de aproveitar até o ensejo também. Graças a Deus a nossa amiga aí ganhou, que ela ganhando isso aí é muito pouco pra ela, que vale muito a importância, que essa pessoa mora no fundo do nosso coração. A gente gostaria muito também de pedir uma força aí, uma mistura de raça, caiu, mas não caiu assim, né? Mas graças a Deus vai crescer em nome de Jesus Cristo, e a gente pede força aí àqueles que puderem ajudar o misturo de raça a crescer. Valeu. Valeu, galera. Vamos conhecer, vamos conversar mais com a turma aqui. Vamos virar aqui por aqui, pra gente pegar todos os componentes, bater uma palavrinha com todos aqui. Vamos ver aqui o seguinte, isso aqui que é o cavaco, é isso? Isso, isso aqui é o cavaco, fiquei lá o banjo, meu nome é o Lélis, Lélis, tô aí a... Ô Lélis, escuta, há quanto tempo toca o cavaco, qual é o seu grupo de formação? Bom, grupo eu não tenho, tempo assim eu só tô aprendendo com os mais velhos, pra gente chegar lá, tiver da idade deles, tá fera, e beleza, só isso. Olha o que eu digo, um dos valores da vida é a sabedoria, e a sabedoria você aprende nos livros e na experiência dos mais velhos. E o bacana aqui não tá de errado, não, ele tá muito no caminho certo, aprendendo com quem sabe mais, que já tem mais estrada. E você, meu irmão, qual é o nome? Wesley. Toma aí faz... Wesley, toma aí fazia no samba aí pra animar a galera aí no... É de algum grupo também, não? Sou, mistura de raça. Mistura de raça, vamos conferindo mais. Vem aqui, vem comigo. Vamos ver aqui o velho guerreiro aqui, meu irmãozinho de idade, que nós somos de cabeça de prata, né, velho? Tudo bem, qual o nome? Tudo bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Jorge. Ô Jorge, fala pra nós um pouquinho aí do grupo. O grupo aqui é o seguinte, eu fui ali e reuni uma rapaziada pra fazer um samba no Bar do Júlio aqui. Tá aí a rapaziada aqui, muito gostoso, cara, muito gostoso. Isso aqui é pra tomar uma cerveja, comer um tiragosto, é uma brincadeira normal, normal, que todo mundo faz. A galera acha que isso aí só acontece no Rio de Janeiro, mas não é não. Aqui no estado também a gente tem uns barzinhos aqui, que tem a galera se reúne pra poder ver um bom samba, um bom... É isso aí? Eu acho que o Espírito Santo se evoluiu demais na música, né, velho? O Espírito Santo se evoluiu demais na música. De todo lugar que chega a pessoa, a música é boa. Independente se é sertanejo, seja a ché, seja a samba, muito bom. Eu vejo o que eu encontro de amigos, é uma festa do bem, e vocês estão só promovendo um lazer aqui pra vocês e pra quem queira, é isso? E eu te falo outra coisa, hein? Essa turma que tá aqui, se sair pra tocar fora, do mesmo jeito que tá aqui, sem sair, sem nada, dá samba, né? Dá samba? Dá música. Se vê. Olha só, vou te passar aqui o nosso contato, que é do show do Gal, tá certo? Se vocês formarem e quiserem fazer um trabalho melhor ou mais aprofundado, e dentro da oportunidade, a gente quer tá, por exemplo, cobrindo vocês, como vão fazer agora, ok? Eu agradeço e falo pra você que foi muito bom a presença de vocês aqui. Parabéns pra menina que ganhou a moto e parabéns pra gente também, que tá fazendo um samba da melhor qualidade. E nós vamos te ligar, vai ser legal. O show do Gal é show de prêmios. Então é o seguinte, nós estamos levando pra vocês aí que estão nos assistindo na TV Capital, essa galera aqui que é de Jacaraípe, é galera do bem, é todo mundo trabalhador, todo mundo sangue bom, tá certo? Tá fazendo som aqui pra comunidade. E vocês vão daqui a pouquinho tá conferindo comigo esse som.